Olá aluno, meu nome é Maelno Martins e eu vou ser o seu professor nessa disciplina de redes de computadores, certo? Eu sou graduado em ciências da computação e pós-graduado na área de segurança de redes de computadores, certo? E em gestão de segurança de redes de computadores, certo? Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Aqui é meu nome, meu nome completo, Maelno Martins Freitas. Esse é o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida além do ambiente, você pode me enviar um e-mail caso você queira, certo? E vamos iniciar a nossa exposição do conteúdo a partir dessas emendas, dos três pontos iniciais da emenda. Essa vai ser a primeira aula, certo? Nós vamos ter pelo menos três vídeos gravados sobre o conteúdo a ser ministrado nessa disciplina. Nesse primeiro ponto, vamos falar sobre os princípios básicos da comunicação de dados, elementos básicos que compõem uma rede de computador e ligações entre diversas redes, ok? Então vamos para frente. Nesse módulo, vamos dividir em módulos, a gente vai falar sobre introdução a redes de computadores, ok? Então a gente vai falar sobre aquelas emendas, aqueles pontos da emenda, certo? Então vamos lá. O conteúdo que eu vou ministrar agora, lógico que está dentro daquela emenda, dentro daquele assunto da emenda, são a introdução a comunicação de dados e as redes de computadores, ok? Introdução a comunicação de dados. Vamos iniciar, certo? Vamos iniciar contextualizando as redes de computadores, comunicação de dados, composição de um sistema de comunicação e a representação dos dados e a direção do fluxo de dados. Contextualização, contextualizando a rede de computadores. Essa parte de contextualização é só para relembrar a importância que hoje nós temos na rede, da utilização de uma rede de computadores. Hoje em dia, a internet é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia. Acessamos a internet ou acessamos uma rede Wi-Fi ou uma rede 3G, por exemplo, né? Então todas essas redes que nós fazemos utilização são redes de computadores, né? São acessados via computador ou via algum dispositivo que faça uma comunicação remota, ok? Então, por que ela é importante? Hoje é muito, muito importante a utilização das redes. Então é interessante que o aluno conheça como ela funciona, certo? Como, por exemplo, você faz para poder fazer um acesso a uma rede local, certo? Que a partir dessa rede local você pode acessar a internet ou outra rede qualquer. Ou então acessar um dispositivo, uma impressora, por exemplo, mandar uma impressão na impressora, mandar um e-mail. São coisas tão corriqueiras hoje, mas às vezes a gente não sabe como isso funciona. Então a gente vai aprender isso aqui, ok? Então, tudo, né? Além dessa importância, eu queria falar um pouco sobre a criação do microcomputador, que foi o passo inicial do desenvolvimento das redes. Certo? A partir da criação do microcomputador, naquela época, né? Aí nos anos 80, os anos 60, 70, nessas 3DX, 60, 70, 80, né? Foram a evolução aí para iniciar mesmo o boom da internet, né? Depois dos anos 90. Então, o primeiro impulso foi a criação do microcomputador, né? Que passou a se tornar mais barato e acessivo às pessoas, certo? Inicialmente esses computadores, eles não tinham acesso à rede, né? Eles eram simplesmente um microcomputador, um desktop, certo? De utilização para utilizar, para fazer algum tipo de tarefa qualquer, né? Esses dois aqui são Macs, né? Que foram os primeiros microcomputadores pessoais a serem lançados, né? E a partir da evolução deles, né? Nós vemos hoje, né? Que temos vários tipos de computadores, como por exemplo, um computador desktop, o notebook, o tablet, né? E o smartphone, que são todos computadores, certo? Então, a propagação da informação e comunicação remota, né? A partir da evolução desses computadores, eles sentiram a necessidade de interligar esses computadores em rede. Então, começou a fazer a utilização desses computadores. A gente vai fazer um apanhado geral sobre a história inicial e depois entender como é que foi feito isso, como é que funcionou isso, como é que se deu a evolução tecnológica para chegar até esse momento que nós estamos hoje, ok? Comunicação de dados. Nós vamos iniciar, né? Para um ponto mais, 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 inicial, um ponto mais macro, né? Que é a comunicação de dados. Como é que funciona essa comunicação de dados? A comunicação de dados é formada por dados, né? Dado é um conjunto de informações sem necessariamente ter um significado, certo? Então, tem uma definição aqui do que é dado, né? É um elemento que representa eventos ocorridos na empresa ou circunstâncias físicas antes que tenham sido organizados ou arranjados de maneira que as pessoas possam entender e usar, né? Antes de ter sido organizado de maneira que a pessoa possa utilizar. Então, é um dado, né? É uma informação sem um significado, ok? Informação, né? O que é que é informação? Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização dos dados. A partir da visualização dos dados, a organização, né? De forma a ficar compreensível, né? Se torna uma informação. A partir do processamento, manipulação e organização dos dados. Certo? E o que é comunicação de dados? Comunicação é um conjunto de informações que são compartilhadas através de um meio de comunicação. Então, comunicar os dados é pegar aquele dado e transferir, compartilhar para uma outra ponta ou outra pessoa, por exemplo, ou um receptor qualquer. Certo? Daí vem a palavra telecomunicações, né? Que, como a gente está estudando redes, né? O que é interessante é que a gente vai fazer a comunicação de dados, né? De forma remota ou local, de forma distante, né? Entre pares, certo? E a telecomunicação é uma forma de comunicação de dados, né? Tele significa longe, né? E a comunicação, eu expliquei aqui em cima. Certo? A comunicação, ela pode ser local ou remota. Comunicação de dados, certo? Então, como eu já falei sobre isso, né? Mas, você pode fazer isso localmente, né? Presencialmente, como por exemplo, conversar com uma pessoa face a face, né? Ou remotamente, utilizando algum meio de transmissão. Como, por exemplo, o telefone convencional, um telefone digital, ou então via telefone celular, por exemplo. Ou então via webcam. Hoje temos várias formas de fazer esse tipo de comunicação, né? É realizado através de um sistema de comunicação de dados, né? Para que seja realizado uma comunicação, sempre existe um sistema de comunicação de dados por trás. Por exemplo, o sistema formado por um transmissor, um meio físico e um receptor. Certo? Como, por exemplo, o áudio da minha voz. Eu falando aqui, uma pessoa com a distância curta de mim, ela pode entender facilmente o que eu estou falando. Então, isso é um sistema de comunicação de dados, né? A minha voz, a vibração que as portas vocais fazem na minha voz, a propagação que ela tem no ar, né? E o receptor aqui, com o sistema auditivo dele funcionando bem, ele vai conseguir captar o que eu enviei, processar, né? Manipular aqueles dados lá e compreender o que eu estou falando. Se ele souber, por exemplo, de que linguagem, se ele souber falar a língua portuguesa, por exemplo, ele consegue se comunicar comigo facilmente, ok? E utiliza algum tipo de tecnologia. Sempre a comunicação de dados vai utilizar algum tipo de tecnologia, certo? Mesmo que seja, por exemplo, a tecnologia voz, né? Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo homem há muitos e muitos anos atrás, né? E a partir da linguagem falada, né? O ser humano criou uma forma de se expressar, né? E se comunicar. Então, isso é comunicação de dados também, ok? Eu separei em formas naturais, como por exemplo, o que eu falei, né? Sobre o áudio e um sinal de fumaça, né? Uma imagem aqui do índio mandando um sinal de fumaça também. É uma forma de comunicação natural. E uma forma de comunicação não natural ou digital, vamos dizer assim. Aí eu coloquei ali o notebook, a televisão e o rádio, ok? Deve ser eficiente, né? Uma comunicação de dados, para que ela aconteça de forma legal, eficiente, né? Ela tem que entregar a informação ao destino correto, primeira coisa, né? Tem que ser confiável, né? Tem que chegar lá da forma que foi enviado, né? E tem que ter um tempo definido, né? Para que não atrase tanto, né? Ou, mesmo que atrase, chegue de forma confiável, ok? A composição de um sistema de comunicação. Como é composto o sistema de comunicação, né? Eu já falei, já comentei aqui que é a partir do transmissor, né? De um meio físico, do receptor, da mensagem e de um protocolo, né? Então, a composição da comunicação de dados, de um sistema de comunicação de dados, geralmente, geralmente não, sempre é composto por transmissor, meio físico, um receptor, é enviado uma mensagem, né? E existe um protocolo. Esse protocolo seria a regra. Como o transmissor recebe a informação, ou então como o transmissor envia pelo meio físico e recebe do outro lado, né? Então, são lá as regras. Como, por exemplo, a língua portuguesa é uma regra, vamos dizer assim, porque ela é cheia de códigos, né? De dados, né? Que são formados a partir da nossa voz, do nosso conhecimento, da nossa educação, né? E outra pessoa que fala a mesma língua, ela vai conseguir compreender o que eu estou falando, né? Então, esse protocolo é essa regra que governa a comunicação de dados em uma rede. Certo? Representação dos dados, né? Os dados, eles podem ser representados de forma, no caso de uma rede de computadores, né? A gente pode representar os dados como os caracteres, imagens e áudio e vídeo. Caracteres, imagens, áudio e vídeo. Vamos dar uma olhada sobre isso. Vamos dar uma estudada rápida sobre isso. O que são caracteres, né? São representados por uma sequência de bits de 1 ou 0. Nos computadores, introduzindo isso, os computadores entendem bits, certo? Então, dentro dos computadores, eles recebem os bits, codificam e transformam em, por exemplo, uma imagem na tela do computador. Então, isso, por exemplo, um caractere que eu escrevo na tela do computador, ela é representada por uns ou zeros, né? A quantidade de bits varia de acordo com a quantidade de símbolos de uma linguagem, né? Então, os caracteres, eles são utilizados no computador para representar uma forma de expressão de linguagem, certo? Então, por exemplo, a língua inglesa, né? Tem uma certa quantidade limitada de símbolos, né? São as letras, por exemplo. Que são as letras que ele utiliza no alfabeto, né? No alfabeto da língua portuguesa, já tem outros símbolos, como, por exemplo, o C cedilha, o acento lá, né? Então, os computadores, eles utilizam esses caracteres, né? E os homens, né? Criaram isso, criaram também formas de fazer essa expressão, né? Então, temos um exemplo, é o ASCII, né? Que é uma tabela de conversão de caracteres, né? No computador. Por exemplo, eu utilizo o ASCII 2, que é estendida para representar a quantidade de caracteres da minha linguagem, da língua portuguesa, certo? Vamos andar. Imagens são representadas por bits, pixels e resoluções, certo? Imagens também são bits. O computador, ele sempre recebe bits. Mesmo que seja convertido, por exemplo, uma imagem convertida num bit, né? No caso, pixels e resolução. E o computador traduz e mostra para você a imagem, dependendo da resolução que você tem na sua tela. O áudio também é representado, é a representação do som, né? Que é codificado e transformado em bits também, enviado no computador, que é então você... Que é enviado para a sua caixa de som. Codificado e enviado para a sua caixa de som. O vídeo, da mesma forma, é uma sequência de imagens, certo? E aqui eu vou falar um pouco sobre a direção do fluxo de dados, né? A direção do fluxo de dados é a forma que o dado viaja do receptor até o transmissor. Existem três modos diferentes, que é o simplex, o half-duplex e o full-duplex. São representações bem simples, né? Simplex quer dizer que o dado vigia só no sentido. No sentido simples. Ele sai do transmissor para o receptor, certo? E somente transmissor para o receptor. A volta pode ser também. Quando tem o transmissor para o receptor, por exemplo, temos um sinal que a gente vê muito, que é um sinal simplex, que é o da televisão. Quando você assiste televisão digital, uma TV digital, você só recebe os dados, né? Você não envia, não chega a enviar ainda, né? Vamos colocar a TV analógica como exemplo. E o half-duplex, half-duplex, está trocado aqui. Está trocado aqui, né? O full-duplex, né? São dos dois sentidos. E o half-duplex, half-duplex são dos dois sentidos, né? Ele pode ir e voltar, mas não ao mesmo tempo, certo? Esse é o half-duplex. Aqui está trocado. O half-duplex, ele pode ser, é uma transmissão de dados que vai do receptor para o transmissor e o transmissor passa a ser receptor e envia para você, certo? Então, são os dois sentidos, né? A TV digital, por exemplo, já faz isso, né? Que aí você pode interagir com algum programa da TV digital, por exemplo, né? Mas é como se fosse falar via rádio, né? Você fala, espera que o outro fale, para depois você falar, né? E o full-duplex é ao mesmo tempo, né? Essa transferência de dados é paralela, né? É síncrona, é paralela, certo? Acontece ao mesmo tempo, então é full-duplex. Redes de computadores. Já vamos entrar aqui no conceito de redes de computadores, certo? O conceito de redes de computadores, né? O conjunto de dispositivos conectados por links de comunicação barra sistema de comunicação de dados. Então, uma rede, né? É um conjunto de computadores, né? Interligados, através de um dispositivo ou de um link de dados. Um link que é um ponto, um meio de transmissão dos dados, né? Eles estão interconectados. Vamos só... Tipos de rede, né? Nós temos o tipo de rede ponto a ponto e multiponto. Uma rede ponto a ponto é uma rede dedicada, ou seja, ela transfere do transmissor para o receptor, somente os dois vão se comunicar, certo? Então, aquele ponto ali não tem nenhum outro tipo de conexão, de outro tipo de conexão. Por exemplo, um computador ali no meio está também conectado naquele meio. Não, então, temos o link de dados, né? E uma comunicação, vamos dizer assim, par a par, né? Cara a cara, ou face a face. Um exemplo simples, né? Por exemplo, uma rede de rádio. Geralmente é uma conexão ponto a ponto. A internet e a rádio, né? E a conexão multiponto, né? Que é o compartilhamento do canal de comunicação. Ele pode ser espacialmente, né? Que é a utilização simultânea, certo? Nesse caso, espacialmente, quando você utiliza o meio de forma fuduplex, né? Ao mesmo tempo. E temporariamente, né? Que, no caso, seria revezando o meio de acesso. Então, por exemplo, quando você está utilizando, outra pessoa não utiliza, né? Você parou de utilizar, outra pessoa vai utilizar. Então, tem esse caráter temporal, ok? Temos alguns exemplos aqui, bem simples. Topologia física de rede multiponto. As topologias físicas de rede, elas representam a forma de interconexão em uma rede. Ela pode ser do tipo malha, que é dessa forma de interligação, né? Que são vários computadores, cada um interligado com o outro. Ou seja, cada computador tem uma ligação direta com o outro computador. Então, é basicamente uma ligação ponto a ponto. Esse tipo de rede, ela é bem segura, robusta, certo? Não tem problemas com questão de colisões, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, certo? Questão de falhas, por exemplo, se um desses falhar, eu consigo identificar rapidamente qual deles que está falhando, certo? E tem um probleminha, ela é só um pouco cara de se implementar, porque pra interligar todos os computadores, você vai ter que colocar um ponto de interconexão, por exemplo, nesse caso aqui, são quatro pontos de interconexão pra cada máquina, então fica um pouco caro. O custo é elevado, apesar de ter vários benefícios. O tipo de conexão estrela, certo? O tipo de topologia física estrela, né? Que ela está interligada em um concentrador, ok? Todas as máquinas estão interligadas em algum lugar onde faz a concentração dos dados, né? E a distribuição dos dados. Nesse caso aqui, ele está interligado aqui num hub, que é um equipamento que depois eu vou falar o que ele é. O barramento, que é uma ligação de um ponto em comum, certo? Então, por exemplo, é realmente um fio que todo mundo é interligado diretamente nesse fio e é feita a comunicação. Então, esse é o barramento. E o anel, onde cada um desses computadores, eles são interligados ao seu vizinho, vamos dizer assim, certo? Esse aqui vai estar interligado a esse e a esse. E a comunicação de dados, ela é feita em uma direção. Então, se alguém transmite daqui, ele vai fazer a volta, certo? Vai fazer a volta e passar por todo mundo. Se, por exemplo, acontecer uma cisão em algum desses pontos, a rede pode parar, ok? Certo? Classificação de redes. Temos as classificações de redes LAN, MAN e WAN. O que é que essas classificações? É só para identificar que tipo de rede pode ser utilizada. Por exemplo, nós temos a LAN, que é a LAN Area Network, que representa uma classificação de rede do tipo local. Então, uma rede local, por exemplo, na sua empresa ou na sua casa, é do tipo LAN. Do tipo MAN, é a rede que é feita a partir de uma região metropolitana, certo? Por exemplo, eu tenho um acesso, por exemplo, GVT. Eu tenho um acesso da internet GVT, que vai fazer acesso em uma rede local lá, e vai fazer o acesso à internet, certo? Então, eu vou acessar uma rede telefônica, que muita gente acessa. Então, essa é uma rede do tipo metropolitana, que está alocado na cidade inteira, né? Ou na região metropolitana. E temos a WAN, que interliga continentes, que é a Wide Area Network, né? Área de rede longa. Então, ela interconecta continentes, ok? A internet. Uma breve história da internet, né? Eu vou rapidamente passar nessa parte aqui. Ela teve início em 1960, com a construção da rede ARP, né? Pela ARPnet, né? No caso, na construção da ARPnet, né? Pela ARPA e pelo DOD, que são o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, certo? Que implementaram lá interconexões entre os mainframes de algumas universidades, né? Que eu até citei aqui, ó, UCLA, Oklahoma, se não me engano, Stanford, Universidade de Utah, esse daqui eu não lembro qual que é o símbolo, certo? Então, só foram quatro pontos, né? A partir daí, a partir da criação desse protocolo aqui, chamado Network, contra o protocolo, ou NTP, né? Que fazia todo... Que era o software que controlava essa conexão, certo? Controlava o... O software controlava essa conexão, né? Essa interface. E eles utilizavam essa interface chamada IMP. interface de mensagem, processador de interface de mensagem. Junto com esse programa chamado NTP, que futuramente se tornou o protocolo que a gente conhece como TCPIP. Certo? Então, a internet hoje, ela é interligada dessa forma. A partir de LANs internas, ou LANs locais, que se conectam em pontos regionais, né? De interconexões, que interconexam em pontos nacionais e internacionais, ok? Composição da internet, ela é composta por provedores internacionais de acesso, né? Como eu falei, provedores nacionais de acessos, provedores regionais e locais. Então, esses provedores, eles servem para fazer uma interconexão, um meio de acesso à internet, né? Como, por exemplo, né? Lá o cabo de telefone que chega em algum lugar, o cabo de fibra ótica que chega em algum lugar, ou uma região da cidade, e faz a distribuição ali dos acessos à internet. Muita gente, por exemplo, é comum a gente perguntar se tem um ponto de acesso à internet perto da minha casa, para alguma dessas operadoras, uma dessas provedoras de acesso à internet. Então, o provedor é aquela empresa que faz, libera um acesso para você acessar a internet, ok? Protocolos e padrões. Nós estamos terminando. A gente vai estudar um pouco aqui sobre protocolos e padrões, né? Que todas as conexões, como eu já falei, que faz parte da comunicação de dados, o protocolo, que são essas regras, né? Então, a gente vai estudar um pouco sobre essas regras, que são o cerne do meio, das regras, da forma com que os dados trafegam na internet, ou dentro de uma rede de computadores. Protocolos. É um conjunto de regras que governam a comunicação. Essa definição eu dei lá atrás, certo? Então, são as regras como se dá a comunicação de um computador para outro computador, ou de um computador para a internet, certo? Os principais elementos da sua composição. Eles são compostos por uma sintaxe, né? Que é uma estrutura, um formato de dados, né? A ordem de apresentação, certo? Ela tem um formato certinho. E a ordem que eles são apresentados tem uma semântica. Então, cada ponto, cada estrutura dessa tem um significado, certo? Que o sistema que vai receber, ela vai saber o que é esse significado, certo? E uma temporização. Quando deve ser enviado, né? E com o rápido. Ou seja, esse protocolo para aquele... Um dos elementos importantes é a questão da temporização. Ou seja, não é simplesmente chegar a enviar, enviar, enviar. Tem que se tomar alguns cuidados quando se vai enviar os dados, né? Tem que se tomar um cuidado de quando deve ser enviado, né? Ou até quão rápido ele tem que ser enviado. Ok? Padrões. O que são padrões? Eu falei sobre protocolos e agora o que são padrões? Padrões. Garantem a interoperabilidade dos dados entre diferentes equipamentos de rede. O que são padrões? Padrões, eu falei sobre o protocolo, né? Protocolos são algumas regras e tal, mas todo mundo pode criar uma regra. Como acontecia nos primórdios da internet, as pessoas criavam regras, criavam regras, um para cada conjunto de rede, e iam criando as regras lá internas, certo? Aí virava aquela bagunça, né? Uma empresa não conseguia se comunicar com outra, uma universidade não conseguia se comunicar com outra, certo? Então, cada um tinha as suas regras, né? Então, aí eles criaram os padrões para resolver esse problema e criar uma interoperabilidade entre as redes, que é a questão daquele NTP, que foi a primeira rede criada com... A partir disso, né? Depois disso, foi criado o padrão. Mas, esses padrões servem para fazer essa interconexão, né? Fazer com que todo mundo entenda o que todo mundo está falando, né? Organizações que precisam e desenvolvem os padrões. Faltou o E aqui, né? Algumas organizações que são importantes, que fazem esse trabalho, é a ISO, a ITUT, a ANSI, a IEEE e a EIA, certo? Padrões da internet, né? Esses padrões são especificações que foram criadas especificamente para a internet. Então, para que você crie um protocolo para a internet, um padrão para a internet, um protocolo para a internet, você tem que seguir alguns padrões, certo? Então, tem um comitê lá que olha o que é que você fez, né? As regras que você fez, do protocolo que você fez, para ver se ele vai funcionar realmente na internet e homologar ele, certo? Então, eles testam, né? Estou falando aqui, ó. São especificações úteis, exativamente testadas, voltadas para quem trabalha com a internet, ok? Temos alguns exemplos aqui de RFCs, né? Que são os documentos oficiais que transformam uma especificação em uma especificação válida para a internet, né? Então, é isso. A transmissão, por exemplo, a RFC 7.793 é o TCP, né? Aqui é o TCP, TTP. HTTP, isso aqui é o HTTP, né? Que é o que a gente utiliza nos browsers, né? Para poder fazer a comunicação de dados. E esse aqui é o SMTP, que é o envio de e-mail, certo? Esse é um documento que descreve os padrões de cada protocolo da internet, certo? Se você for utilizar, criar um protocolo da internet, né? Você tem que passar por esse pessoal aqui, para eles aprovarem, beleza? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês, certo? Até mais.